Gente, hoje é dia de arrumar as gavetas da cozinha. Eu tô tirando aqui, gente, as coisas. Hoje é dia de arrumar as gavetas. Vai precisar ser bagunça, gente. Então, gente, fica muito tempo sem arrumar com a caneta. Sem arrumar, gente, então fica bagunça. Eu vou arrumando um por um. Vocês vão ver aí que eu tô tirando. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Então, gente, tô arrumando por quê? Tem condições, gente. Isso aqui, quando eu fazia chup-chup, gente, ó, tá? De fazer geladinho, não sei como é que vocês conhecem, chup-chup, geladinho, tá? Vou pôr pra lá, vou pôr pra vocês, tá? Muito bagunça. Gente, é muito bagunça mesmo. Isso aqui é letilha. Eu adoro letilha, gente, adoro. É muito bom, principalmente no ano novo, né, gente, a gente comer. Eu como no novo Natal, eu pedi. Eu como. Ai, meu Deus, meu sueguinho. Você gosta da minha cozinha, né? Isso aqui, gente, quando eu tiver, eu vou ter ainda. Se Deus quiser, eu vou reabrir, né? Aí, gente, eu fazia misto quente. Eu mostrei ali que eu tive que vender minha chapa, né? Que eu tava precisando. Mas eu guardei isso aqui, gente, entendeu? Aí, quando eu puder, eu vou comprar de novo a chapa, fazer de novo. Eu vou comprar a chapa de novo. Se Deus quiser, não sei quanto. Primeiro eu vou tentar reabrir, pôr os negocinhos. Isso aqui é o que a gente comprou junto com a chapa, gente. Entendeu? Aí, ficou a chapa, ficou os negócios aí pra poder tirar as coisas, mexer, né? O... Os negócios, gente, fazer, entendeu? Mexer lá, gente. É isso mesmo, gente. Isso aqui, gente, é de fritar o ovo, né? Vocês põem... Quando eu fazia hambúrguer, põe isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, põe o ovo aqui dentro. Vocês podem ter comprado nas caixas, se quiser, se quiser, gente. Põe o ovo aqui dentro, sabe? Aí, depois que fritar, tira. É assim. Aí, gente, eu vou reabrir, se Deus quiser, tá? Tô mostrando a vocês aqui a bagunça. Que, gente, não tem jeito, gente. Não tem jeito, eu não consigo, ó. Vocês jogam um pouquinho, gente, limpa. Gaveta. Fica limpinho, gente. Ó. Vocês jogam só um pouquinho, limpa. Tá? Passo um ou outro pano, gente, seco. Por quê? Porque não pode, gente. Fica com cheiro. Aqui na gaveta que eu guardo meus paninhos. Tá, gente? Ó. Você sempre passa um paninho, gente, seco aí, ó. Tem um pano seco. E passei o úmido. Pra me guardar minhas coisas, gente. É rapidinho, gente. É rapidão. A coisa mais fácil é abrir a gaveta, eu acho. Porque passar roupa, eu detesto. Detesto passar roupa, gente. Vocês acreditam? Gente, eu detesto passar roupa. Mas, né, fazer o quê? Na casa das madames tem que passar. Não tem disso, não. Quer ganhar um dinheirinho? Tem que passar roupa. Não tem disso. Entendeu, gente? Não tem negócio, não. Mas, fala, gente. Manda nos comentários. Se não tem alguma coisa que vocês gostam de fazer. Tá, gente? Eu vou guardar meus negocinhos. Porque se reabrir, gente, de novo. Aí, se Deus quiser. Se Deus é que sabe de todas as coisas. Ele não sabe de nada, né, gente? Mas Deus é que sabe. Tá? Aqui eu gosto também de pôr bucha, gente. Tá? Pôr a bucha aqui. Vendo? Tudo procurado tá aqui. Vou voltar com essa aqui. Que é o seu dia da manhã. Minha mãe sempre fala. Eu vejo ele nunca sabe o dia da manhã, Manda. Isso aqui, gente. Eu já mostrei aí. Que é a panaceia. Eu tenho muita panaceia, ó. Panaceia. Que é o chá da limpeza. O chá que melhora mesmo. Então, nem adianta falar que não melhora, que melhora. Tá? É a panaceia. Eu vou voltar em outro lugar pra ela. Vou copinar. Eu deixei esse saquinho aqui. Pronto, gente. É isso. Tentou? Uma tá arrumada, gente. Uma já tá arrumada, tá bom? Aqui, ó. Mostrar pra vocês. Essa já tá arrumada aqui. Tá? Tá aqui. Tá o meu negocinho do ovo. Aqui, gente. Quando eu reabrir, pra Deus ajudar, que a gente reabrir aí, eu vou fazer, né, misto? Vou ver, né? Tem que comprar chapa, tem tudo isso, né, gente? Vamos ver. Aqui, gente, é a gaveta, eu vou colocar minhas colheres, o negócio das colheres. Olha lá, vem o negócio de colocar a colher. Tá tudo, enfim. Já puxa aqui, ó. Isso aqui, gente, vocês colocam na faca, pra vocês poderem cortar a couve, cortar, é... Vocês põem na faca, tá? Aqui, ó. Vocês colocam na faca, pra vocês poderem cortar. Sai cortadinha a couve, gente. Você acredita? Sai cortadinha. Só deixa aqui. Isso aqui eu não sei de que é... Aí, gente, ó. Tá limpinho. Eu já lavei aqui, lavei tudo, deixei tudo limpo. Só limpar a mesma gaveta, gente. Só gaveta. Tá bom? Isso aqui, vocês sabem, que é de ralar os negócios, né? Tudo. Direitinho. Vocês já sabem. Isso aí, gente, ó. Agora tem gaveta de baixo. Tem outra gaveta, gente, pra poder limpar. Uma bagunça, Nipete. Uma bagunça. Ai, ai. A panaceia, gente, tem nada a ver, eu falo por quê? Pra as pessoas não esquecerem, gente. Às vezes tá com alguém doente, sentindo dor na barriga, sentindo dor no útero. A gente que é mulher sabe, né, gente? Então, é por isso que eu tô falando. Às vezes tá com a dona útero aí, não sabe o que é? Toma pra nascer, a Madalina falou que é bom. A Madal falou que é bom. Inscreve no canal dela aí. Já chega nos inscritos, gente. A Madalina falou que é bom. Obrigada, gente. Agradeço. Eu não acabei não, tá? Tô agradecendo aqui, gente. Não é com o pagano, gente. Ah, não. O senhor já venceu, gente. Mais de um ano. Não vou fazer agora também, não. Não tem jeito, não. Vou ficar com ele. Mesma coisa de não estar com ele, gente. Porque depois que vence, tem que mudar o grau. Não tem jeito. Ai, gente. Eu perdi. Não é com o pagano, não. Desculpa. Mas, eu sei que não pode fazer com o pagano. Eu sei. Mas, gente. Não tem jeito. Aí, gente. Repara isso aqui, gente. Que bagunça. Tá? Quando vocês não quiserem, gente. Coisar e tudo aqui. O que de que a toca? Quando eu ia fazer. Tem isso. Sobrou, gente. Olha pra vocês ver. Uma saudade. Já tá de reabrir ali. Aqui, gente. Deu pra eu pôr na minha cabeça? Olha. Sobrou. Pra eu poder atender as pessoas, gente. Pra eu ir fazer os negócios. Eu não sei se eu ainda vou fazer, né? Como tem a chapa. Mas, se eu for fazer, vou guardar, né, gente. Porque, se eu for fazer. Gente, é chá demais que eu tomo, gente. É muito chá. Olha. Olha aqui. Aqui é esse que eu... O Mil Homens. Que eu fiz o shampoo e tomo. Gente, é muito chá. Olha aqui, tia Zé. Olha aqui a cena. Sene, gente. Isso aqui é pouquinho. Porque isso é os cremes. Vai da barriga. Vai pro intestino, viu, gente. Cuidado com o Sene. Sene não brinca, não. Se for tomar Sene, não sai de casa, né, gente. Tem nada a ver. Nada. Tem nada a ver. Ai, eu não sei cantar. Eu vou cantar, não. Gente, aí. Aí a toca, gente. Olha aí, vocês verem. Olha a toca, gente. Aí, gente. Você faz isso. Deixa tudo na sacola. Entendeu, gente? Isso aqui não tem nada aqui dentro. Tá vazio. Isso aqui eu comprei no ano novo. Eu não usei. Tá? Não usei. Esse leitado de hibisco. Tá acabando. Ficou fininho. Olha aqui. Vocês lembram do sacão? Olha o tamanho dele, gente. Lembra? Tá acabando. Não pode casser o hibisco, gente. Não pode. Não pode casser o hibisco. E a canela não pode. Tá? Gente do céu. Desculpa, gente. Não tô da faxina. Deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu moer. Fala aqui, gente. Tem nada a ver. Não vejo o que diz que eu mando. Não tem nada a ver. Não pode cantar a música mais, gente. Mas não importa. O joelho fofo, eu canto. Gente, você sabe por quê? O joelho fofo, a gente é humano. Ele é humano, gente. Você já viu a minha vocação dele aí, que é a irmã dele. Eu conheço ele na verdade, né? Eu conheço. Se conheço, sim. Não de vista, gente. Vai entrar o trabalho na mão de aquele neném. Sabe? Aí, por isso que eu falo que eu conheço, gente. Porque aquele neném, sabe? Isso é um chá que eu tô fazendo pra mim, gente. Porque tá super quente. Ó. Tá super quente. Meu chá, eu não deixo de tomar. Vou mostrar pra você. Ó. Não tem nada a ver com chá. Só tô mostrando que eu tomo aqui, ó. Casca de abacaxi, cravo, canela, louro. Eu ponho de tudo, gente. Põe em tudo. Tá? E por isso que eu tô mostrando isso pra esfriar, pra não pôr no geladeiro. Tá super quente, olha. Então eu levo, vou pôr na garrafinha, deixo congelar e vou levar pra academia. Tá, gente? Não tem nada a ver com aquele que me perda de você. Ai, gente, eu pego o pano e vou esquecer. Quando tá dando faxí, gente, eu já pego o negócio da guarda. Entendeu? Entendeu? Olha a pena que eu aguardo, por quê, gente? Não sei, ninguém merece cozinha, né, gente? Pra vontade. Ninguém merece cozinha, não. Nossa, cozinha é barulha, viu? Vou fechar aqui, ó. Tá escuro. Aí, você quer do mesmo mitinho que eu faço, tá, gente? Cadê cedo? Só eu aqui, ó, eu aqui, ó. Ó, meu Deus, gente. Aí, gente, eu é... Tá vendo? Deixa eu pôr lá pra pegar, gente, pra aproveitar e pôr aqui. Eu é... Gosto de cantar música de outros cantores. Não, gente, que eu sou mais do antiposto, sabe? Eu tenho mais utilidade do antiposto, assim. Utilidade, assim, gente, de ouvir as músicas. Não, tá, é um novo milhão. Eu nunca vi a ouvir, entendeu? Mas, afim dela, assim, que eu falo, porque ele é humano, gente, né? E eu tive coisa, assim, que os outros cantam assim, gente. Eu não... Os outros cantam, eu não... Eu tenho medo, sabe? Eu fico cantando, né? Depois... Uma dada do próximo, não. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não tô... Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou... Eu sou consumidor. É, trem doido. A do Cosa, ele é uma piada, meu Deus. Eu já contei o caso a vocês, né? Que o Faro já viu aí, né? Cheguei, acho que cheguei a cinco mil já, gente. Felicização. Contando o caso do Faro com a mulher dele. Quem fez covardia com a mulher dele. Depois, o Eduardo Costa ajudou também. O Eduardo Costa ajudou ele também. Ajudou ela, falei covardia com ele, porque descontaram, gente, tadinho. Ajudou a descontar. Mais sêmen. Mais sêmen. Gente, eu tomo muito chá. Muito. Aí, gente, ele ajudou a descontar. Lógico que eu tinha que ajudar ela, Faro. Desculpa, né, Faro? Mas pensa bem, Fábio, você vê. Tadinha. Merece, né? Ela não merece, gente. Você quer que eu coloquei meu chá? Depois eu vou mostrar vocês como é que eu faço. É porque bagunçou mesmo. Ai, ai. Tá tirando aqui. Gente, isso aqui... Ah, meu, ó. Caiu na cara, tá vendo? Como é que tá bom? É... Isso aqui, gente. Faz, é que fez aqui na copa. Quando minhas netas vêm, eu guardo isso aqui. Porque eu não compro. Tanto, gente. Eu mostro pra vocês tanto que eu não... Ó, gente. Uma hora eu vou fazer uma resenha aí. Você, eu sou piolho. Como que vocês vão fazer pra matar o piolho e a cabeça dos seus filhos? Tá na minha mão? Eu não vou mostrar agora, tá bom? Talvez eu faça hoje. Eu vou ver. Não tem problema. Pode pôr vontade. Não tem problema nenhum. Vai matar os piolho e tudo. Antes de ir pra escola, vem aqui. Você vai com isso na cabeça. Vem aqui. Gente, esse rolo eu comprei. Pra mim fazer é uma massa podre. Tanto que eu não tô usando nada disso, gente. Eu não faço. Eu faço o bolo pra eles, mas fica doido que eu faço os negócios, gente. Tá no prato. O rolo até hoje, ó. Tá no prato. Por quê, gente? Eu não como. Porque eu tenho que perder peso. É meio que tamanzinho, gente. Igual. Eu nunca vi isso. É meio que tamanzinho. Igual. O pior é que eu adoro essa música. Vocês acreditam? O que eu não tenho em casa Aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá o abraço Aí chega o guarda-o-costas cantando, gente Vocês já ouviram, gente? Aí vem o guarda-o-costas cantando Canta, gente, canta comigo E eu falo desse jeito, gente Canta comigo O que eu não tenho em casa Aí eu procuro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá o abraço Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Aí vem o guarda-o-costas, gente É por isso É que eu falo do Eduardo Costa Gente, eu tenho que parar De mostrar o vejo, gente Disso que não pode Mostra ele pra ganhar, não, né? Sem ganhar, não Nada pra isso, não, gente Tô arrumando um chá aqui, gente Porque é igual eu falei aqui Meu chá fica aqui, ó Eu coloco aqui Como eu faço coisas muito chá Aí, gente Eu coloco aqui Mas tem mais chá Tem mais chá, gente Não é só isso, não Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho Você não tem pra dar Aqui, gente Tem chá de... Tô chá verde É chá de tudo Quanto é tipo, gente Olha o tanto Não cabe, gente Olha o tanto Tá? A gente toma muito chá Já mostrei chaleiro aqui A gente toma muito chá Olha o tanto É muito chá Olha o tanto Tá bom, gente? É isso que eu tô mostrando Se parar o vídeo, gente Eu volto Tá? O que eu tô mostrando aqui Olha o tanto Não cabe É muito chá Só tem que ter os nomes De tudo, gente Então É chapéu de couro É chá verde É mil homens É não sei quantos homens É muito trem, gente Eu coloco seu nome aqui E não pôr depois Entendeu, gente? Porque aqui é que texto tem nome Tem que ter nome, gente Não deixa os nomes sair, não Tá? Se você dizer que o seu nome é esse Tá? Porque muitas vezes Os nomes vêm assim, ó Aí é bom Mas quando é assim, ó Aí, gente É Eu gosto de conversar Cara a cara Aí, gente Eu tô cabelinho pra gaveta Eu tô pôndo aqui o chá Por conta de quê, gente? Aqui, ó Daqui Eu tô pôndo o chá Por conta Eu tô cabelinho pra gaveta Aqui é lugar de eu colocar meus negócios Meu chá Meu negocinho Entendeu? E meu outro tá estriando ali O outro tá escuro, né, gente? Não sei por quê Não gosta dessa lanterna Ela coge minhas vistas Aí viu Ela tá minhas vistas Vocês viram? Nossa, eu tô ouvindo, né, gente? Não tem nada Não vai dar Ó, gente Qualquer hora Eu vim trazer um pudim aí Tá com meu sinfone Eu não fome Eu não fome Eu não fico fome Tá? Eles fome Toma uma guia Desgatada do meu filho Que eu vim comer Eu pensei que ia mandar pra ele De pronto Mas é... Aí, gente Eu tô arrumando o chá Não vai caber Olha o que precisa Eu tô de chá Olha o tanto Ó É muito chá, gente Não cabe Tá? Por isso que eu vou agoncer Eu gosto de pôr nessa colinha Por isso Olha a bagunça que tá aqui, gente Olha a bagunça Vim no mar Esse gato fora, gente Eu tô separando aqui Com esse gato fora Ai, meu Deus Mas como tá falando, gente Do alto coste Não pode falar muito Eu acho que não, né Não pode Não sei Mas quando ele vir aqui, gente De uma arista Se eu tiver grana Sei lá Se eu tiver, né, gente Eu não sei Eu tô ralando Eu não tô ralando, não Eu sou diarista Mas eu não tô ralando Aí Eu vou ir Porque meu marido Não gosta de sujeiro, mano Muita gente Estrema Mas eu vou O marido que é pertinho Aqui em Belo Horizonte É pertinho, meu marido Não é pertinho Tem que pegar um ônibus Pra ir lá Eu só descer aí Desce aqui E vai Aí pega o ônibus Mas por favor Me entenda Não estou te falando Eu só quero Eu quero E você Não tem Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu não sou Cachaceiro Eu tô mandando Fábrica Pinga Aqui, gente Mais toquinho Aí eu vou guardar elas, né, gente Sabe por que eu vou guardar? Eu prefiro abrir aqui Vem ao joelhinho Serviço tá difícil Serviço tá muito difícil Entendeu, gente? Aí, gente Terminhei Terminei de arrumar Só pode virar fora aqui Tô precisando de um abraço e de carinho De um dar em meu caminho O amor sem falsidade Pra te beijar, pra te abraçar É verdade? Contra a felicidade Porque o amor sem amor Porque a vida sem amor É tempestade É manhã sem claridade É caminhar sem destino Nada do mundo Tem sentido sem amor Cheio de tristeza e dor De noite, noite e dia Tem que ter amor Tem que ter amor E noite, noite e dia Toda hora tem que ter amor Tem que ter amor Tem que ter amor E noite, noite e dia Toda hora tem que ter amor Desculpa A gente, desculpa A gente empolguei A gente tá arrumada A gaveta Tá arrumada Baixar pra vocês A gente tá arrumada A gaveta tá arrumadinha O mesmo chá Tá tudo certinho aqui Tá bom, gente? Eu tenho que ter amor De cantar e trabalhar Ou mandar Fala assim, gente, comigo Pode cantar e trabalhar Ou mandar Tem que ter amor Não tem gente não A gente comigo não Vocês viram aí, né? Acabei de falar Não tem que ter amor Essa música, gente Foi quando ele começou assim Tava começando Tinha umas moças com ele Tinha umas moças Trabalhando com ele Gente, isso aqui é carteira Vou guardar Eu guardo o chá tudo Carqueja Isso é bom também Pra caspa Isso amarga até a vida Amarga tudo, gente Mas Emagrece Tira câncer É ótimo Pra tudo Então é muito bom Por isso eu vou deixar aqui É muito bom Carqueja, emagrece Tira câncer Da cabeça Faz tudo É bom pra câncer Diabetes Tem nada a ver, gente Mas eu tô falando Por quê? Às vezes você quer saber Sobre o carquejo Mas entra no YouTube Porque vocês vão saber tudo Sobre o carquejo, gente Entra aí Agora, gente Aí, agora eu vou dar uma limpezinha aqui Terminei, gente Tá tudo arrumado Repara aí Tudo arrumadinho O verde O verde tá aí, gente Tá? Tá? Já arrumai tudo aqui Tá tudo arrumadinho Gente Sabe o chão da chuva? Não consigo Na casa do meu filho Lá, meu marido Chega e tira o chinelo Eu tô vendo Que o povo tira o chinelo Gente, eu não vou tirar o chinelo Eles já sabem Que eu não tiro o chinelo, gente Já sabem Então Eu não tiro mesmo, gente Eu não consigo Então, peraí, gente Deixa eu passar o chinelo Eu não consigo Ai, gente Ó, seu chinelo Não aguento Desculpa, gente Eu não aguento Eu não consigo Descalço Se eu chegar nas suas casas Me desculpa Ah, não sei, né, gente Não sei, né Às vezes eu fico, né Não sei Mas eu acho que não, gente Não acho que não Vou ser sincera Eu não consigo Essa é a sua chinela Tá, gente Uma hora eu vou contar O caso do salto Quando eu tiver meu escrito Eu vou contar o caso Do salto Tá, ó, gente Tá tudo limpinho Limpei tudo Tá bom Eu prefiro os tonos Mais velhinhos, gente Os novinhos Não é novinho, né, gente Os mais Menos Aí vocês colocam, gente Entendeu Aí, ó Tá Limpei as gavetas Tá limpa Tudo limpinha Vou guardar meu vejo Aqui Porque depois Eu vou ter que limpar Vou mostrar vocês A cozinha Que bagunça Que tá Vou mostrar pra vocês Gente, escreve No canal Desculpa Brincadeira Aí Tá escuro Não sei porquê Agora me ouve Eu é Vou arrumar Pra se entrar Na mão Do meu filho Que eu ia almoçar E eu gosto De deixar fechado, gente Porque Eu não grito Sabe Aí sai o eco Sai daí Fica ruim Já não Eu tô gravando De celular, né, gente Ah, mas tá bom, né, gente Tá bom Meu chá Tá aqui Quase frio Meu chá Vocês já sabem Já tem ele aí No vídeo Ó, ele tá pelando Ele tá quase frio Ele tá pelando Eu vou Deixar ele aí Num canto aí Vou pôr um paninho Eu não gosto De mais estampar Não gosto Gosto de mais estampar Vou tampar Eu tenho medo De ter estampado Gente Eu tenho muito medo De coisa estampada Então Aí, gente Eu é Desculpa Brincadeira Brincadeira não, né, gente Mas é verdade Guarda Costa É verdade Deu no começo Que eu falo Guarda Costa Eu falei Que eu cheguei Acho que 5 mil já Falando Do Faro Da mulher dele E dele Eu falei isso aí Então, gente Eu tenho vontade De conhecer ele E a Ana Maria E tem uma outra Que eu falei Que eu vou falar O nome dela Com o meu inscrito E ela não é Do Canal 12 Eu gosto muito dela Do Faro Eu já falei aí Não adianta Eu tive que falar Por conta Que, né Ele fez covardia Com ela Eu não sei Como é Como é Que a mulher dele chama Como é Que ela chama Eu sei o nome dela Eu esqueci Manda no comentário O nome dela Eu esqueci Como é Que ela chama Gente, manda Receitinha pra mim Aí Umas receitinha De chá Se vocês quiserem Alguma coisa aí Alguma coisa Vamos fazer aí Qualquer coisa Manda aí De cabelo Tá Manda umas receitinhas Se você souber aí Pra mim De cabelo Top aí De cabelo Pra mim Aí, gente Falou? Tá tudo limpo Tá bom Já falei, né Tá tudo limpinho Tudo limpinho Gente, fica com Deus Que daqui a pouco Eu volto Pra poder arrumar Minha cozinha Agora lá Porque eu tava Nas gavetas Entendeu? As outras Não precisa arrumar Tá ótimo Tá maravilhosa Mas eu volto Obrigada Desculpa aí a brincadeira Fica com Deus Não é, gente? Quem não tem seu hidro? Quem não tem seu hidro? Que joga a pedra A primeira pedra Que joga Tchau, gente Com Deus Beijo Obrigada por tudo Os inscritos Tá lá em cima Tchau Beijo Tchau Tchau